E olha, nós vamos trazer agora que um homem fugiu de um cativeiro, dá pra acreditar? No Ceará, o jovem Pablo Pedroza, de 21 anos, encontrado após ser levado por criminosos armados, enquanto trabalhava em uma obra, sobreviveu se alimentando de caju e água retirada cavando na terra. Meu Deus do céu, quem vai trazer em detalhes é ela, Letícia Holanda na tela. Aqui no Ceará, um homem sobreviveu por causa dos cajus. Um homem de 21 anos de idade, lá no município de Itarema, que fica a 204 quilômetros de Fortaleza, capital do Ceará, ele foi sequestrado e mantido como refém. Ele conseguiu escapar e durante quatro dias ficou escondido na mata e ele sobreviveu comendo os cajus que encontrava no caminho e cavando terra pra conseguir ter acesso à água. Ele agora conseguiu retornar à sua família, mas de acordo com os familiares, ele ainda está muito assustado, mas também aliviado por estar próximo de seus familiares. O crime aconteceu no início da semana, quando ele estava trabalhando numa rede elétrica junto com outros três colegas de trabalho. Foi quando um grupo de criminosos foi até o local e os abordou. Um dos trabalhadores que estava junto dele foi baleado e morto e ele foi levado em cativeiro. Os responsáveis por este crime ainda não foram identificados e localizados. São essas as informações sobre o caso até o momento. Letícia Holanda, de Juazeiro do Norte, para a TV Meio.